Oi pessoal, bom dia, tudo bom? Meu nome é Davis Baltazar, sou produtor musical e a gente tá com uma série nova que a gente vai falar sobre as gerações, as gerações, sim, os seus hábitos de consumo, a forma de ver o mundo, você vai ver aí um pouco da história sua, da história, se você tiver filho, da história do seu filho, se você tiver pai, história do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, entender um pouco como eles pensavam, como eles pensam e por que que às vezes eles não usam tanto o YouTube quanto você, ou porque você não tá usando tanto alguns aplicativos quanto eles estão usando, então vai correr todas as gerações aí pra te dar uma ideia até a história da música, o que aconteceu com a música nesse tempo, com a parte de mercado, as empresas, indústrias, por que as indústrias novas aí que tá surgindo no mundo, tipo, por que o Uber tá tão grande, por que essas empresas diz que comida tão tão grandes, hotéis, todo o seu hábito de consumo diferente, que você consegue morar, ficar na casa de alguém em algum lugar do mundo, ou mesmo, se você consegue, não precisa ter mais carro, você pode compartilhar o carro, ou pegar um carro a hora que você quiser, tudo isso que vem mudando no mundo, você vai saber nessa série, tá? A gente vai fazer um vídeo pra cada geração, falando um pouquinho de cada geração, e depois um no finalzão, falando sobre todas, reunindo tudo, então, pra gente pensar juntos aí, na música vale tudo, 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 as relações também mudam com a música, então, é legal você tá antenado, entender um pouco por que que tal artista não faz mais sucesso, e tal artista faz sucesso, e aquele novo artista que você nunca escutou, de repente você vê, tem milhões de fãs, você vai entender tudo nessa série, tá? Fica ligado no canal, todo dia, um vídeo novo aqui no canal, tá? Se é novo, acabou de chegar, meu nome é David Baltazar, sou produtor musical, nesse canal, notícia sobre música, produção musical e mercado da música, pra você ficar antenado, todos os dias um vídeo novo, então, aqui embaixo tem o botão inscreva-se, clica nele, do lado tem o sininho, acende o sininho, clica no sininho, acendeu? A partir de agora você tá recebendo os novos vídeos do canal, então amanhã tem um vídeo novo, fica ligado, não pede, deixe seu comentário também, seja bem-vindo, escreve aí nos comentários, hoje, a gente vai começar a falar um pouquinho de cada geração, vou só dar uma ideia do que a gente vai ver nesses próximos vídeos e fica antenado, tá? Você vai entender a sua história, a história do seu pai, a história do seu avô, da sua avó, do seu bisavô, a história de seu filho, se tiver, neto, depende da sua idade, não sei da sua idade, mas você vai entender a sua história e por que você pensa dessa maneira, tá? E o que tá pensando o pessoal novo, o que é a geração de agora, de hoje, 2018 ou 2019, 2020, depende do dia que você estiver assistindo isso, tá? Tá pensando, vamos lá. A primeira geração que a gente vai ver, chama a geração perdida, é, são pessoas que nasceram entre 1883 a 1900, 1883, há mais de 100 anos, se a gente tá em 2018, hoje, 100 anos atrás era 1918, a gente tá falando de 1883, chama a geração perdida, as pessoas dessa geração estariam hoje com 118 anos, e, no máximo, com 135 anos, realmente, aí estamos falando de seu bisavô, né, trisavô, tataravô, tá? Essa geração é bastante importante, vai ser o primeiro vídeo, chama a geração perdida. A segunda geração, que a gente vai dar uma olhada, chama Interbellum, geração Interbellum, que era uma geração que, Interbellum, seria entre guerras, tá? Quando a fase adulta dessa pessoa foi, tava entre a primeira e segunda guerra mundial, entre as guerras aí, guerra do Vietnã, todas as guerras que ocorreram aí, tá? Começando de 14 a 18, a primeira guerra mundial, e de 39 a 45, a segunda guerra mundial, tá? Interbellum. Essas pessoas que nasceram entre 1901 e 1913, eu vou colocar aqui, pra gente ter uma ideia das gerações todas, isso eu procurei que nem um doido aí na internet, porque cada autor, cada pessoa fala uma data inicial e final, tá? Eu usei bastante Wikipedia com fonte de datas de início e fim, pra montar tudo isso. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, deu muito trabalho pra fazer. Então, dê seu like, deixe seu like, deixe seu comentário, porque deu muito trabalho. Passo pros seus amigos, passo pro seu avô, seu pai, seu filho, você vai entender todo mundo. Você vai entender porque seu pai pensa daquela forma, porque seu avô pensa daquela forma, porque você discorde, porque você pensa diferente, e porque se tiver filho, porque seu filho pensa diferente, tá? E crianças, você vai entender porque seu pai pensa diferente de você. É muito legal entender, pra vocês poderem se aproximar mais também, tá? Então, a gente vai ter aí a geração Interbellum, onde a idade adulta foi entre as guerras, que é uma pessoa que nasceu entre 1901 até 1913. Essa pessoa hoje, se você olhar hoje, ela teria entre 105 anos e 117 anos de idade, ela estaria bem velhinho, tá? Tem gente que tem até avô que passou de 100 anos, que tá aí ainda, tá? Então, realmente, ela nasceu aí nessa fase, 1901 a 1913. Após essa geração, a Interbellum, a gente vai ter uma geração chamada Geração Grandiosa, que nasceram entre 1914 até 1924. Quem nasceu na Geração Grandiosa hoje teria entre 94 a 104 anos. A gente vai falar um pouquinho da Geração Grandiosa já no terceiro vídeo. Depois, a gente vai ter a Geração Silenciosa, chamada assim. Eles nasceram entre 1925 até 1942. Sim, eles nasceram nessa Geração Grandiosa. Você vê, tava terminando aí a Segunda Guerra Mundial. Eles nasceram aí numa fase bem no meio da Segunda Guerra Mundial. Geração Grandiosa. Hoje, uma pessoa dessa geração teria entre 76 a 93 anos. Então, aí, seu bisavô. Seu avô, talvez, estaria aí. Depois da Geração Grandiosa, acabou a guerra, veio isso. Nos Estados Unidos é um termo muito usado, a Baby Boomer. Lembra? Estados Unidos, a gente ouve muito isso. A Geração Baby Boomer. Que eram as pessoas que nasceram ali pós-guerra. Na música, vocês vão ver que nessa Geração Baby Boomer, tem muita gente ainda aqui fazendo música da Geração Baby Boomer. Então, como era a Geração Pós-Guerra, lembra? Woodstock, a gente vai falar no vídeo sobre Baby Boomer bastante sobre isso. Realmente, são grandes artistas aí que vocês vão ver que foi a mudança realmente do mundo da música aí, vindo da Geração Baby Boomer, tá? São pessoas que nasceram entre 46, que é o fim da Segunda Guerra Mundial, e 64, tá? Legal? Quem nasceu entre 46 e 64, de 1946 e 1964, é chamado da Geração Baby Boomer. E a gente tem muita gente aí que você vai falar, caraca, é, conheço. Sim, Geração Baby Boomer, tem bastante nativa ainda, tá? Hoje, esse pessoal tem entre 54 a 72 anos de idade. Alguns aí fazendo Rock and Roll total, e com a garra aí dos 18 anos, tá? Depois a gente vai falar cada um deles. Depois da Geração Baby Boomer, a gente entra na Geração X. Geração X, você já deve ter ouvido mais falar, tá? Geração X, ela começa em 61, 1961. Ela se cruza um pouco, tá? Devido a cada autor dar uma data, as gerações acabam tendo um cruzamento. Primeiramente, no fim de uma geração, já é o início da outra, tá? Então, assim como a Baby Boomer vai até 64, a X começa em 61. Então, eles se cruzam ali, né? A Geração X vai de 61 a 81. Então, todo mundo aí que nasceu entre 1961 até 1981 é a Geração X, tá? As pessoas têm hoje entre 37 e 57 anos de idade. Esse pessoal aí, hoje, deve estar bastante no Twitter, tá? O pessoal deve estar bem forte no Twitter. O Twitter é um exemplo de uma rede social que o pessoal usa bastante, essa Geração X, tá? Assim como a Geração, os aplicativos, basicamente, o programa de computador, essa geração, ele já foi muito mais ativa no computador pessoal, tá? Então, a gente vai ter o programa de computador, o aplicativo sendo lançado e a geração é daquele aplicativo. É interessante, as pessoas acabam não migrando tanto entre aplicativos. Twitter é essa Geração X. Então, a gente vai ver aí que a Geração X tem bastante força aí no Twitter. Pós-Geração X, a gente vai ter uma geração que ela começa em 77, tá? E ela termina em 83. São channels, tá? Os channels, eles estão entre a Geração X e a Geração Y. Eles não gostariam de ser chamados de Geração X e nem de Y. São channels. 77 a 83. Você vê que ela se cruza bastante na X. Agora a gente vai falar da Y. A Y, a Geração Y, ela é uma geração chamada de Genexin ou Millennials. A Y, tá? Saiu do X, tem os channels, que é uma transição, e entrou na Geração Y. A Geração Y, ela já nasce em 82, 1982, e termina em 2002. Quem nasceu entre 82 e 2002 é a Geração Xenial. Quem nasce entre 82 e 2002 é a Geração Y, a Geração Millennials, tá? Tem muita gente aí no YouTube dessa geração. Acho que a maior, grande parte das pessoas que estão usando aí... Tem muita gente do YouTube, usando o YouTube dessa geração. É uma geração aí já entrando um pouco mais no Facebook, Instagram, tá? Então é uma geração aí que tá bastante ativa. Hoje, alguém dessa geração tem entre 16 e 36 anos. Sim, é de hoje a coisa, tá? Geração Y. Então, quem da Geração Y hoje, em 2018, tem entre 16 e 36 anos, tá? Vou agora falar da próxima geração. Então, a X, a Y, tá? E agora, a gente já viu a X, a channels, a Y, a millennials, tá? Que é a Y, agora a gente entrou na Geração Z. A Geração Z, ou iGen, i, iPhone, iPad, iMac, sacou? Então, essa geração, essa geração veio junto, nasceu junto com o iPhone, nasceu junto com... Aquela geração que já tá muito mais antenada no celular. Reparou o quê? Da X, que era computador pessoal, já tem... Agora, a Geração Z, tá? Ela já tá muito, 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 muito só celular, tá? Celular na mão, direto, tá? Essa é a geração que nasce entre 1990, ainda pega um final aí da Y, tá? E vai até 2010. Então, você aí, que nasceu em 90, 91, 92, até 2010, 2007, 2001, é a Geração Z, tá? Então, se você tem hoje entre 8 e 28 anos de idade, bem-vindo, você é da Geração Z, tá? Geração Z, você sabe o que você pensa, sabe por que você pensa. É uma geração que tem as suas características. Você sabe que, muitas vezes, você discorda um pouco das outras gerações, da X, principalmente, da Y. Mas você é especial e você tem as suas características. E a gente vai falar isso no vídeo da Geração Z. Tudo, os detalhes, por que você pensa isso, por que você usa esse aplicativo, por que você consome? A Geração Z, ela consome mais, ela tá com o aplicativo na mão, ela vive disso. Ah, mas a Z não parou aí, não. A Z já é antiga. Hoje, quem nasceu entre 2010, tá? E vai nascer até 2025, tá? Então, a gente tá falando nos últimos 8 anos, tá? A pessoa hoje mais velha dessa geração tem 8 anos de idade. Sim, e tão fazendo já YouTube. Tem gente fazendo já, é bem, viu? Tem umas crianças aí top. E eles tão já nos outros aplicativos, tá? Você vê que já, o aplicativo já mudou. Não se usa mais os aplicativos das outras gerações. Essas pessoas que tem hoje, no máximo, 8 anos de idade, em 2018, e até 2025, tá? Elas vão, elas vão, é... Em 2025, até 2025, essa geração alfa... Legal, né? Geração alfa. Geração alfa já pensa diferente, tá? O nenê já nasce. Dizem que a geração alfa já nasce mais inteligente que as outras gerações, tá? Tem gente já dizendo e pode ser verdade mesmo, tá? Ela já nasce com o celular. Um ano de idade já sabe mexer em celular, tá? Já não consegue mais... A geração anterior, a geração Z, já não consegue fazer nada sem rede social. Já, já... Essa geração, ela já tem algumas coisas diferentes, tá? Primeiro, a geração Z, só pra falar um pouco, ela não pensa tanto sobre privacidade, nem a alfa, tá? Na geração alfa, principalmente, a privacidade já não existe. Ela faz vídeo, ela posta vídeo, ela convive em rede social, a privacidade, aquela coisa da geração X, que não é a minha privacidade, não existe mais a geração alfa, tá? A geração alfa, ela tem várias características que a gente vai ver no vídeo chegando a geração alfa, que é impedível. Você vai mudar a sua forma de pensar, inclusive de entender as crianças de hoje, né? E, inclusive, respeitar mais os adultos, entender as crianças, entender a sua geração, por que que você fazia aquilo, né? Como você pensava a relação de trabalho, a relação de compra, a relação de marketing, todas as relações, a relação familiar, tudo isso tá contido nessas gerações. Cada geração, ela entra no mundo já com uma visão de sociedade diferente daquele tempo dela, né? Então, algumas, elas são mais abertas, outras são mais radicais. Você vai entender tudo nos próximos vídeos, vai ser bem interessante. Isso, o que afeta no final? Principalmente a música, né? Quem faz música, você tá fazendo música pra qual geração? Muitas vezes você tá fazendo música pra uma geração que não existe, não tá mais consumindo. Entendeu? O volume pode estar numa geração que você não tá atuando. Falando de marketing também, pessoal que tem empresa. Hoje, muitas vezes, a sua empresa pode estar numa geração que já passou, fazendo a mesma coisa. Por isso que não tá dando mais resultado. Entendeu? Ah, não tá vendendo mais. Se não tá vendendo mais, não é por causa de nada, é por sua causa. Porque ainda você tá pensando com a mente de uma geração que não tá mais ativa, né? A geração tende a... Os adultos de cada geração tendem a mudarem, né? Então, muitas vezes, você tá vendendo pro adulto que não compra. Ou vendendo no lugar errado. Entendeu? Falando de marketing, tá? Marketing digital. Então, tudo isso a gente vai falar um pouquinho nos próximos capítulos aí, tá? Nos próximos vídeos. A gente vai falar bastante coisa legal. Vou colocar aqui o mapa, pra vocês verem. Que eu falei aqui, tá? Não pede... Amanhã tem novo vídeo, tá? Fica ligado, fica antenado. Se inscreve. Aqui embaixo tem o botão inscreva-se. Clica no sininho. Vai acender o sininho. Deixa o seu comentário. Deixa o seu comentário. Quantos anos você tem? E qual o seu nome, tá? E qual geração... Depois a gente vai ver que geração você é. Uma coisa não é a geração que você nasceu. E sim a geração que você pensa. Em sua mente, tá? Em qual geração? Você pensa realmente de uma forma antiga? Ou você já tá antenado com o que os jovens estão pensando? Isso que eu queria... Sua opinião, tá? Sejam sempre bem-vindos. Todos os dias. Vídeo novo no canal. Meu nome é David Baltazar. Sou produtor musical. E nesse canal, tudo sobre música. Produção musical. E mercado da música. Marketing musical aí. Pra você, tá? Próximo vídeo chegando. A gente vai começar aí. Pela primeira geração. Geração perdida. Não fique perdido. Assista o vídeo. Vai ser importante. Você vai ver como vai mudar a sua forma de pensar. Tchau. Um ótimo dia. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.